E aí, novos super-heróis que salvarão muitas pessoas, muitas mesmo, desvendarão muitos mistérios. O Ikans e o velho Johan Fucker. E os salvadores, que só estão estes dois porque os restantes estão de quarentena. Não se preocupe com isso, porque estes dois são imundos ao vírus. Um detetive que é um gênio, mas um pouco impulsivo. E o maior antagonista e o seu filho. Vem aí... Segunda temporada do Offline. 17 de junho, às 21 horas, vemos-nos por aí.